Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos falar um pouquinho de Oi aqui, que eu esperei pra começar a gravar esse vídeo, que eu tô com o leilão da Oi aqui na minha outra tela, tá? Aqui no meu notebook, tá rodando outras coisas. Então ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, bom, depois da vieta a gente começa, tá? Vem comigo, senta, pega o café que tá de manhã ainda e vem comigo. Bora lá então, a gente vai falar da recuperação judicial da Oi, que deve se estender por mais 60 dias, tá? Olha, eu falei um pouco sobre o adiamento do balanço lá no meu outro canal, ali no vídeo de ontem, dá uma olhada lá, foi o último vídeo que saiu, tem bastante coisa relevante lá, tá bom? E aí você pode se inscrever lá também, tá? É Pai Peter, procure aí no YouTube o que você vai achar. E aí você pode deixar o like nesse aqui pra Oi continuar subindo, porque ela tá abrindo bem animada inclusive, se inscrever, compartilhar, comentar aí o que você acha que vai acontecer agora na saída da recuperação judicial da Oi. Comenta aí, comenta aí, hashtag Oi, sei lá, um milhão de reais, tá bom? Olha, esquece que saíram os vídeos de membro também, tá? Saiu o Bom Dia de Membros B3 e Cripto aqui no primeiro comentário, você acha? E vamos lá, tá? Eu tô olhando aqui, eu esperei pra começar a gravar no leilão, ontem, eu não vou mostrar aqui, tá? Não, dá pra mostrar na verdade, aqui não vai estar conectado aqui, esse profit aqui do computador, que eu tô usando o profit na outra plataforma aqui também, no outro notebook. Mas ontem a gente tinha aqui no 085 uma defesa de venda enorme, acho que tinha 16 milhões, se me lembrar de cabeça, tá? Hoje aqui na abertura nós já estamos abrindo no 085 com 3 milhões de compra versus 700 mil de venda, tá? Isso significa uma euforia de compra e eu espero que se sustente durante o dia, tá bom? Então dá pra imaginar que o mercado gostou dessa notícia e da decisão ali do juiz Fernando Viana, tá? Então, em despacho, o juiz Fernando Viana aconteceu no fim da recuperação judicial da Oi, a apresentação de lista de credores que tiveram questionamentos julgados até aqui. O magistrado também suspendeu a mediação online e avisou que retardatários passarão a perder créditos diretamente à Oi. O juiz Fernando Viana avisou nessa segunda-feira, foi ontem isso daqui, tá? Que o encerramento da recuperação judicial da Oi pode não acontecer no dia 31 de março, como determinado ano passado. Inclusive, obrigado a todos que me mandaram aí a decisão, vocês inscritos aí que sempre me mandam as novidades pra eu criar conteúdo, muito obrigado, isso fortalece o canal, tá? Em despacho, ele mandou o administrador judicial da Oi, o escritório de advocacia Arnold Wald, apresentar um novo quadro geral de credores, tá bom? O QGC. Este quadro deverá mostrar quantos pedidos foram julgados até o momento e é praxe em processos desse tipo. Segundo o magistrado da sétima vara empresarial do TJRJ, a recuperação judicial não será encerrada sem a apresentação deste documento. Estabeleço, em razão da magnitude do processo, que o QGC deverá ser juntado no prazo de até 60 dias. Embora o encerramento da recuperação não esteja incondicionado à consolidação do citado QGC, é imperiosa sua prévia apresentação pelo administrador judicial para fins de homologação por este juízo quando da sentença de encerramento da presente recuperação. Ou seja, estamos chegando no final da recuperação judicial. Lembra o vídeo que eu fiz sobre a Oi não cair mais? Parece que vai meio que se concretizar. Difícil imaginar um ativo que está nos R$ 0,85, que vale muito mais que isso, ficando nesse patamar por muito tempo, ou caindo mais do que isso agora com o final da recuperação judicial, tá? A sentença não prorroga a RJ, mas acaba por prever esse efeito ao condicionar o encerramento à apresentação do QGC. Caso o administrador utilize os 60 dias, a data para encerramento da recuperação judicial seria postergada para maio. Mês aceito pelos credores como limite para término da RJ, lá em 2020, tá? Era maio de 2022, último dia, tá? Suspensão do site de mediação. Olha lá, por outro lado, o juiz já começou a apagar as luzes do maior processo de recuperação judicial já ocorrido no Brasil. Iniciado com endividamento de R$ 65 bilhões do grupo e uma lista de credores com dezenas de milhares de linhas, a recuperação judicial da Oi ocorre, né? Desde junho de 2016 já juntou mais de 560 mil páginas e 60 mil incidentes de impugnação e habilitação de crédito. Olha, imagina! 560 mil páginas, né? Caramba, né? Por isso, Viana cobrou ações do administrador para acelerar o encerramento, uma vez que a movimentação na justiça segue frenética. É possível detectar que ainda estão sendo distribuídos por dependência uma média mensal de mil novos incidentes de créditos concursais e encontrar outros tantos que buscam habilitação inadequadamente de forma direta nestes autos e que são orientados a promoverem corretamente seus pedidos, tá? Para preparar o terreno para encerramento, o magistrado mandou a administradora ali, né? Arnold Wald, suspender a plataforma online de negociação com credores e é por meio dessa plataforma que o administrador recebe pedidos de inclusão no processo, inicia a análise da demanda, enfim, tá? E aí, inovação, né? O juiz assegura aos retardatários o direito que questionaram a Oi após o fim da RJ. Para isso, mandou a Oi colocar no ar um formulário digital ali para credores, basicamente, né? Adiante, mais uma vez, do gigantismo desta recuperação judicial, é preciso inovar com formatação de regramento administrativo que venha facilitar os credores que ainda buscam habilitar seus créditos concursais para que todos tenham um norte por meio do qual possam ver seus créditos inscritos e futuramente satisfeitos. Tá aí, ações e balanço. As ações da Oi terminaram o dia em alta, blá, 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 eles trazem um resumão. E olha, aparentemente vem mais alta por aí, tá? Os resultados estavam previstos para sair agora na terça-feira, né? Vale lembrar isso. E eles adiaram lá para dia 27 de abril. A postergação tem por objetivo concluir até a apresentação dos números a venda do imóvel ao consórcio Team Vive Claro e aguardar a aprovação da venda do controle da Vital, tá bom? Em resumo, a empresa disse que o atraso se deve à complexidade dos trabalhos de segregação de ativos nas três SPS, Sociedades de Propósito Específico, que entregam e integram a OPI ativos móveis incluindo a necessidade de elaboração de suas demonstrações financeiras, etc. Eles relembram aqui a preliminar que eles soltaram, que parece que o mercado até gostou, tá bom? Olha, 9h54 oficialmente agora. Nós temos um dia que está se mostrando um dia de alta para a Oi, tá? Porque abrir com essa briga no 085 aqui e está entrando mais compra, não está entrando muita venda atenção para alta na Oi, tá bom? Então, recuperação judicial oficialmente prorrogada, tá? Até maio, como a gente já imaginava, no fim das contas, o que estava lá naquele aditivo ali de maio de 2022 para o fim da RJ, se provou real, tá? A gente vai acabar assistindo aí esse final de recuperação judicial em maio. Agora, será que vai demorar até maio ou o final da recuperação judicial para começar um boom de alta na Oi? Eu acho que não, tá bom? Eu acho que tem alta vindo aí, eu acho que em breve nós enxergaremos o ativo acima de R$1,00, porque agora o investidor enxerga com um pouquinho mais de clareza a data da recuperação judicial. Agora está ficando tudo muito mais palpável, né? Você pode falar assim, ah, Peter, mas a venda da Oi móvel ali pelo CAD aprovado já deixava tudo mais palpável, sim, mas quanto mais melhor, principalmente para investidores com o pé atrás. Então, assim, se você, pessoa física aí que tem um capital baixo ou médio, ainda não se posicionou na Oi, fica ligado, hein, porque eu acho que você vai acabar perdendo o bonde, tá bom? Não é recomendação, mas, galera, quem estava comprando a 1,50 e já estava barato, imagina a 0,85 agora, tá? Então, abre o olho, a gente já teve aquele gráfico da Oi mostrando aqui uma tendência de alta no gráfico diário e no semanal, tá bom? Então, abre o olho para a Oi, porque está ficando animada, tem uma tendência macro do ativo aqui a ser rompida e, olha, vou te falar uma coisa para você, hein, presta atenção agora, essa daqui eu não tinha mostrado em lugar nenhum, hein? Compartilhe o vídeo só por causa disso e deixe o like e comenta aí, tá? E, olha, se você é daqueles que vai falar assim, a análise gráfica não funciona em ativo de recuperação judicial, vai estudar a análise gráfica que você está falando balela, hein, desculpa, está falando besteira, hein? Vai estudar a análise gráfica para entender o que é análise gráfica, tá? Porque você, primeiro, não entende o que é, segundo, fica propagando desinformação, tá? O que nós temos aqui? Uma linha de tendência de baixa da Oi, só que quando a gente olha lá para 2020 e utiliza o fundo da pandemia, nós temos justamente aquela briga famosa aqui para quem acompanha o canal, do fechamento diário ali todo dia, etc., do triângulo, né? É uma LTB encontrando uma LTA. E atenção, né? Estamos muito próximos dessa LTA e da LTB. Então, é de se imaginar que vem uma futura alta aí para a Oi, relativa não, relevante, tá? Então, de olho no final da recuperação judicial dessa bendita dessa Oi. E, olha, 2,59 é o primeiro alvo, na minha opinião, tá? Rodar até o 2,59 é, na minha opinião, obrigatório, tá? Num boom de alta aqui da cotação, cada um vai ter sua gestão, cada um vai decidir aonde realizar o ativo, mas abra o olho para o IBR3. Se você tinha ali uma dúvida ou uma fézinha antes da AGC, depois da AGC, depois da venda do imóvel, depois de toda a reestruturação da empresa e agora próximo do final da recuperação judicial, não faz sentido você duvidar da empresa, tá bom? Então, de olho na Oi BR3 para o dia de hoje, imagina uma alta bacaninha aí para o dia de hoje, ainda mais porque o mercado em si está com uma alta bacana já, o nosso mini índice aqui está com 1,25% de alta, aí você junta aí uma recuperação judicial com uma data um pouquinho mais palpável e o nosso mercado macro em alta é de se imaginar uma alta da Oi, beleza? Comenta aí a sua opinião, deixa o like, compartilha, oizinha aí apontando para o alto, o foguete está vindo, hein? Atenção, hein? Amo vocês, vire membro do canal para ter um conteúdo mais exclusivo, os bizus e prestigiar o canal a menos de 20 reais por mês, o botão seja membro está abaixo do vídeo, amo vocês!